Esse é o Multilet Água Branca, um ótimo espaço, uma ótima oportunidade pra você também vender o seu produto aqui. Você que importa, você que tem a sua confecção, com o serviço que você queira prestar, tudo né? Aqui tem você um produto, perfeito. Você encontra desde prestação de serviço, onde nós temos pet shop, cabeleireiro, videolocadora, gráfica expressa, tá? Então nossa área de prestação de serviço é muito boa. Agora, sabe por que é um lugar legal? Porque quem vem aqui fazer boas compras também aproveita essa prestação de serviços que eles têm aqui no Multilet Água Branca. São 300 estandes ao todo, você tem uma área bem grande com eletrônicos, confecções, tem aqui locação de fitas de videogame também, uma série de produtos. Quem aproveita bons preços vai conferir aqui o Multilet Água Branca. Diga, Linda. Vale a pena lembrar que existe a praça de mercado com padaria. Ah, muito interessante. O pãozinho eles estão vendendo, inclusive, na praça do mercado lá, a 5 centavos na padaria. Vale a pena a compra aqui, né? Vem pra cá, ó. Vamos mostrar a praça de alimentação? Se você estiver com muita fome, você vem aqui na nossa praça de alimentação, que tem muita coisa gostosa. Que engraçado, nós viemos aqui bem na hora do almoço, onde todo mundo aí tá aproveitando. Você tem aqui fried chicken. Nós temos o fried chicken, o franguinho frito lá, o fionda de versões eletrônicas, tá? Certo. Artes Café, o Mr. Shake, o McDonald's tá com a gente, o pastel e o amor tá com a gente também. Quer dizer, quem quer almoçar ou então comer um lanchinho, um refrigerante, um cafezinho, um sorvete, completíssima área de alimentação e também tem os quiosques aqui no Multilet Água Branca. Que tem tapioca também, você tá com vontade de comer uma tapioca. Agora, Débora, é bom lembrar também que existe espaço pra alocação. É isso, é interessante pra você que quer expor o seu produto, quer ganhar seu dinheirinho aqui no Multilet Água Branca. Alguns espaços ainda disponíveis, Lilian? Alguns espaços, bons espaços de locação disponível, tá? Qual é o mínimo que vocês têm de um estande aqui? Não, 7 metros. 7 metros. Aí você já encontra um bom espaço aqui pra fazer a alocação. Aí tem maiores também, né? Ah, sim, de 7 a 15 metros, local super bom. Lembrando também que existe a Feira do Filhote. Ah, isso, até o final de maio. Eles estão realizando aqui a Feira do Filhote todos os dias no horário de abertura do shopping. Quer dizer, e a criançada? Até 6 anos ganha de presente um peixinho. Um peixinho, na compra de qualquer... Mesmo não comprando, indo até a feira você ganha um peixinho ali pra criança já sair feliz, tá? Bom, tem o quê? Estandes 300. 300. Praça de alimentação completa, com lanche, com almoço. Você fica o dia inteiro aqui fazendo ótimas compras. São fabricantes, são importadores, vários tipos de serviço aqui no Multilet Água Branca e ótimos preços, condições de pagamento também especiais. E você, que quer expor o seu produto, vender o seu produto aqui, pode agora ligar pro Multilet Água Branca. Qual o telefone daqui, Lira? Isso, 862-2055. Pra você expor o seu produto e também venha que tem preços promocionais. O horário de funcionamento de terça a domingo, das 10 às 21 horas. Mas feriados também, o mesmo horário, só não abre segunda-feira. Avenida Francisco Matarazzo, 370 Água Branca, próximo ao Metrô Barra Funda. Eu vou repetir o telefone mais uma vez. 862-2055. Você ia falar aqui? É próximo ao Metrô do Barra Funda, então é fácil acesso no Francisco Matarazzo. Então, venha, aproveite e loque o seu espaço aqui no Multilet Água Branca. Você vai fazer muito dinheirinho. Certo. Boca.